MÚSICA 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 Build de lança Galera, é uma build aí de lança Antiteostra Aguerrido É uma build antiteostra galera Beleza? Então vambora E vamos ver como é que ficou essa build aí De lança antiteostra Lembrando galerinha Não esqueça daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meus vídeos Me ajudar aí se inscrevendo no canal Eu agradeço demais galera Beleza? Então vamos partir E vamos ver como é que ficou Vamos lá No equipamento eu estou Utilizando a lança Crista Kijar Legiana com dano de gelo Pode ser utilizado também galera Dano de água Teostra também toma bastante dano de água Ou gelo Beleza? Aí é com vocês Ou gelo ou água Eu estou utilizando o gelo Amuleto eu botei amuleto de vida 3 Manto antifogo E temporal O 7 O 7 O 7 aqui é um 7 Que utiliza Partes de monstro Gama e Beta Então utilizei aqui a coroa de Kaiser Y A coroa de Kaiser Y Nós vamos dar aqui olho crítico e reforço crítico E utilizando 3 partes dela Ele evita que a arma perca o fio durante acertos críticos Isso é interessante A armadura da Imperatriz Beta Estou utilizando ela aqui também Estou utilizando ela aqui também Porque ela tem 3 engastes Ela proporciona 3 engastes E eu achei interessante Avombraço de Kaiser Y Olho crítico e reforço crítico Malícia do Tarot Beta Também achei legal Porque ela tem artesanato Tem a afiação da arma mais 10 Isso também é legal E as perneiras da Do Teostra Gama As perneiras aí de Kaiser Tem olho crítico e reforço crítico E utilizando as 3 partes ali De Kaiser Nós temos aqui Técnica de Teostra Que evita a arma Que a arma perca o fio durante acertos críticos Isso é muito bom Então esse aqui é o 7 Que eu estou utilizando E vamos para os adornos Vamos lá Nos adornos Aqui na lança Estou utilizando uma joia de geada 1 Na coro olhos da mente 2 E joia crítica 2 Na armadura mais uma joia de geada 1 Duas Joias antifoco Resistência a fogo E no Avombraço Joia crítica 2 E aqui no cinturão Estou usando joia de escudo 2 Que permite bloqueio contra ataques Normalmente sem possibilidade de bloquear Então é interessante Que dá para você bloquear Aquela super nova Que o Teostra solta Isso é muito bom Joia de escudo 2 É muito interessante E joia de geada 1 Também E nas perneiras Crítico 2 E resistência a fogo Galera Também É bem interessante A joia de escudo 2 E a joia A joia de escudo 2 E a joia de escudo 2 E a joia de escudo 2 São as mais raras de ser conseguidas Então Se não tiver Vocês não tiveram Vocês podem estar mudando Botando aqui uma joia atenuadora Aqui também uma joia atenuadora Mas É com vocês Eu aconselho a utilizar Essas duas Que acho muito boas São muito boas Então vamos ver Como é que fica aqui Como é que ficaram as habilidades Olho crítico Tá no máximo Reforço de vida Também tá no máximo Resistência de fogo No máximo Ataque de gelo Tá em 3 E reforço crítico Tá em 3 Então As habilidades Desse set Estão daquele jeito Galera Tá muito boa Essas habilidades aqui Né Eu tô com um elemento De gelo De 490 O ataque de gelo Tá em 490 Tá muito bom Muito bom mesmo Esse ataque de gelo Tá muito bacana E é isso galera Agora vamos fazer o seguinte Vamos lá pro Teostra lá Aguerrido Testar essa build Beleza galera Então vambora Vamos testar Pra ver se realmente Ela funciona Então vambora Vem comigo galera Vamos que vamos Tem a Roosevelt Aqui Vamos continuar aqui Testando essa bela build Aqui Anti-Teostra Vamos testar aqui No Teostra Aguerrido Build aqui De lança E vambora Vamos partir pro bicho Vamos procurar o bicho O bicho tá lá Acima Vambora Olha ele ali Vamos que vamos Galerinha Uma build aí De lança Anti-Teostra Aguerridinho Vou pegar isso aqui Vou usar já um outro aqui E vou usar isso aqui E vou usar esse aqui Vamos pra cá, vem bichão, vamos chamar ele pra cá, vem cá meu querido, aqui ó, no meio da tela, tô pegando o bicho lá embaixo, isso, vem pro meio da tela, esperar ele vir pra cá, vem bichão, sentiu, hein? Caiu! Eu mato, mato é de fogo, rapaz, pronto. Toma umas bebidas, bebidas geladas, isso ajuda também. Pronto. Vambora. Vambora. Nossa. Vem, maluco. Eu sou super nova. Preciso recuperar meu life. Vem, melãozinho. Não tô defendendo na hora certa, por isso tá pegando esses ataques dele. Fala certo, eu gosto. Deixa eu vir pra cá. Vou tomar um negócio aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, queiridão, velho! Pronto Fugentamos o bichão E vambora, galera Vamos que vamos Eu posso tirar meu manto Porque Já não vai fazer mais efeito Vou dar aqui uma afiada na arma E vamos lá Ai de novo Preciso tomar mais uma bebida gelada Aqui Oh, na hora que eu vou tomar os negócios Sai Bom, tá uma bebida gelada, hein, galera Isso ajuda Pronto Toma mais uma bebida Opa Quero de novo Boa E aí 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 Bom, está na hora de usar meu manto Vamos lá Estou com o tempo parol aqui cheio Pronto Poçãozinha Mais uma poçãozinha Mega poção Pronto, mexeu, agora vem Pronto, estou com o meu manto, posso tomar as tu porra Radão da supernova Ah, foi para onde? Bom, foi para lá Então a gente vai para cá Para pegar mais poções Mais poções Galera Pronto Pegamos umas potions E vamos embora Vamos lá, vamos continuar Para onde que ele foi, para cá ou para lá Para cá Bebidinha gelada E o manto antifogo Pronto Vamos embora É de novo Rapaz Bom, já está no ruim galera Já está no ruim Já está aqui no ruim Eu vou pegar o bicho Pelo chifre Pegar ele pelo chifre É de novo Caiu de novo Pronto galera Eita Nóis Bela Build galera aí Antiteostra Arctemple Arctemple não Aguerrido No Aguerrido Build aí Antiteostra Aguerrido Eu creio que deva funcionar Também no Arctemple Eu testei lá no Aguerrido Funcionou Então tá aí de boa Mais uma build testada Bem bacana aí Show de bola De lança De lança É, é isso aí galera É isso aí Então é isso galera Então Até a próxima build Com mais outro videozinho Com mais uma build E valeu E fui E até galerinha Valeu Fui E aí , eu vou I E aí E aí